Vai lá pra mim Fala Gatiro Fala ai Parceiro de composição Fala filho, beleza? Sem palavras Cuidando aqui o cunhado Cuidando da sua asqueira Como sempre Esse é o Garganel Marcela do som Vulgo Balessa assassino Balessa assassino Balessa assassino sacanagem né velho Não, é o Pennywise Pennywise E do César né Oi E nós aqui ó Escutando um chorinho De boa O que tem parceiro? O que tem? O que tem? O que tem? Porque na verdade é o seguinte velho Aquele som dos exemplos do cara Tem um som que você não faz ideia velho Sergão Agora o Agora o Agora o quatrocentos e Quatrocentos e Quatrocentos e Que azul Quem está vindo ai? Pequete 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 Pequete